Amanheceu E o brilho do sol da manhã Refletiu no quarto e eu sonhei Com seu corpo quente junto ao meu E escutei Sua voz dizendo meu amor Seu sorriso enchendo o ar meu bem De repente um campo abriu-se em flor Lado a lado a liberdade e o amor E depois Veio a noite sobre o nosso amor Céu fechado e sem abrigo a dor Tomou conta de nós dois Você se foi Disse adeus em pranto e eu chorei Veio a chuva e eu morri no chão Veio um raio e me fez renascer E acordei chorando sem você E acordei chorando sem você E depois Veio a noite sobre o nosso amor Veio a noite sobre o nosso amor Você se foi Você se foi Você se foi Você se foi